Vamos dançar tudo nu, tudo nu Tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora Você diz que dá e não deu Fora no pé, tá tinindo, tá tinindo Pica no cu, tá sumindo, tá sumindo Larga teu marido, mulher E vem foder mais eu Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Tudo nu, tudo nu Tudo com o dedo, tudo com o dedo Tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora Você diz que dá e não deu Ela chorava, ela gemia Era os cabelos do cu que doía Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora Você diz que dá e não deu Fora no pé, tá tinindo, tá tinindo Pica no cu, tá sumindo, tá sumindo Larga teu marido, mulher E vem foder mais eu Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora Você diz que dá e não deu Ela chorava, ela gemia Era os cabelos do cu que doía Ela chorava, ela gemia Era os cabelos do cu que doía Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora Você diz que dá e não deu Tchau, tchau Tchau Tchau